Nesta última terça-feira, 29, eu representei o Senado Federal em Montevideo, convidado para proferir palestra pelo encontro organizado pelas Nações Unidas, em especial de representantes da América Latina e do Caribe, em apoio aos esforços de paz entre Israel e a Palestina. Muitos foram aqueles que ali expressaram o seu apoio, inclusive cidadãos israelenses como palestinos, para a promoção da paz, do bom entendimento. Ali ressaltei como que nós, brasileiros, mas assim como todos os latino-americanos, onde convivemos com pessoas de todas as origens, inclusive descendentes de judeus, de árabes, de palestinos e de todas as demais origens, de como é que nós, nos mais diversos âmbitos da atividade humana, nas universidades, na indústria, no comércio, nos hospitais, em toda parte, aqui, judeus e árabes colaboram e têm mostrado como isso é perfeitamente possível a se realizar no Oriente Médio, na Terra Santa, onde, inclusive, ali todos propusemos que possa Jerusalém ser a capital de dois estados, tanto de Israel quanto da Palestina, mas possam ambos ter a mesma capital e onde possa haver a livre movimentação de pessoas. E eu, inclusive, fiz a sugestão de que os dois países, que Israel e a Palestina, possam considerar aqueles instrumentos de política econômica que, de alguma forma, possam ser comuns aos dois países. E, dentre esses, está justamente a possibilidade de se instituir em que, pese Israel ter uma população de 7,4 milhões de habitantes e um produto doméstico bruto, quase de 200 bilhões de dólares, uma renda per capita de próxima de 29 mil e 500 dólares anuais. E a Palestina, tendo 4 milhões e 100 mil habitantes, mas tendo um produto per capita bem menor, bem inferior, da ordem de 2 mil e 900 dólares, mas, mesmo assim, podem ambos os países, por terem formas de riqueza comum criada, separar uma parcela para constituir um fundo que vai propiciar o pagamento de uma renda básica.